A mudança do número da ANAC para o 163 vem no intuito de aproximar o cidadão com a agência. Hoje o nosso canal de comunicação com o usuário, que é o Fale com o ANAC, está disponível pelo telefone 163, pela internet www.anac.gov.br e também nos principais aeroportos do Brasil por forma presencial. Importante deixar claro que o nosso principal cliente hoje do Fale com o ANAC são os profissionais de aviação civil. Pilotos, mecânicos, comissários respondem por 59% das nossas demandas. Essas pessoas podem entrar em contato com a ANAC, inclusive para alterar o cadastro delas no nosso sistema, se elas tiverem perdido o login ou a senha de acesso, ou ainda até para verificar qual é o status do processo dela na agência. Das reclamações que nós recebemos, e são muitas, em torno de 15 mil manifestações por mês, 10 mil são pelo telefone. Então o nosso atendimento telefônico deve aumentar em número de demandas, esperando que esse número seja de mais fácil memorização pelo cidadão. Dessas 15 mil manifestações que nós recebemos, 79% são respondidas em até um dia útil. Então você pode entrar com essa demanda na ANAC. A ANAC tem atuado de forma eficiente, de forma rápida, tentando prezar pelo bom serviço ao usuário. O cidadão, o passageiro, também pode entrar em contato com a ANAC, fazendo denúncias, fazendo reclamações. Essas informações são importantes para que a gente possa ter uma fiscalização mais eficiente, mais rígida, e assim melhorar a fiscalização, melhorar o serviço prestado pelas empresas aéreas, pelos aeroportos, para todas as pessoas. O nosso trabalho da ANAC é melhorar o sistema de aviação civil para todos. Caso o passageiro tenha uma demanda individual, em termos de indenização, reparações, ele precisa buscar o Poder Judiciário. Só o Judiciário pode conceder para ele uma indenização. Ele pode ainda contar com o sistema de proteção do consumidor, os PROCONs para demandas exclusivamente de consumidor. A ANAC está disponível nesse 163, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em português, inglês e espanhol. Pode ser feito pelo número de celular ou até pelo telefone fixo e é uma chamada gratuita. Conte com a ANAC, conte com a agência para melhorar a aviação para todos.